A CIDADE NO BRASIL Relacionamento do surto do coronavírus, a adolescência, a liberdade invade o mundo e inclui o Timor-Leste. Mas o estado do Timor-Leste, forte decisão, pode implementar estado de emergência, pode suspender movimentação e manotransporte. Acquita-se negocio-sira, discussão-grupo, inclui ensino-aprendizagem, nomas atividades-sira-se-lugtán. Quando o governo Timor-Leste fez o Ministério da Educação, onde o mecanismo vai fazer o processo de estudo-aprendizagem, é o auxílio online, vai facilitar estudantes-sira-se-se-se-se de emergência. O mecanismo vai fazer o partido-sira-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Motas. 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 E os estudantes compreendem o que acontece e deixam o resumo. Também não há dificuldades para ouvir, mas também compreendem o que acontece e o que acontece. Quando esse estudante no governo, no Ministério da Educação, se o estado de emergência ainda não está em exame, se o que é um estado de emergência ainda não está em exame. Eletricidade, Laiha, Lina, Laiha, Rascatebes, Acesse o acesso da internet. Então, durante o trabalho na matéria, Acesse o estudo online, Rascatebes. Também, o governo do Ministério da Educação, Apesar de um ano de dia, Apesar de um estado de emergência, Apesar de um estudante, Apesar de um estudo, Acesse o estudo online. Apesar de um estudante, Apesar de um estudo, Apesar de um estudo, Acesse o estudo online. Apesar de um estudo, 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 O que é isso? Daí, a escola está estudando e estudando o estado de emergência, Mas que a situação no estado de emergência ou de dificuldade ensino a aprendizagem e a escola será roto, sai parado. Mas é estudante, será na fatem e esperança na vontade nem bebo, ou de esforço luta para o futuro. Também para o futuro, o Roma na bilan e a ideia de consciência, confiança no esforço. Augusto Alves de Carvalho, na reportagem. Abertura